Bom, você sabe pra que que a gente tá aqui hoje? Pois bem, ninguém está falando sobre? Breno Moreiro falará disso, sim. O antes e depois dos machos em Hollywood. E enquanto dizem que mulher faz procedimento e homem deixa a barba crescer. Pois bem, gente. Eu trarei revelações aqui neste vídeo. O estopim pra que eu chegasse até aqui é o Harry Styles. Harry Styles, você é careca? Eu não gosto de homem careca! Mentira, gosto sim. Foi só sair foto dele careca que começaram os rumores de que ele ia fazer um transplante capilar. Será mesmo? Será que precisa? E o pior que essa notícia deixou muita gente desesperada porque teve fã que fizeram enterro pro cabelo do menino estilos. Ô gente, o menino nem pode sair em paz com a namoradinha dele pra ver um show do U2 em Las Vegas que o povo não só espalha boatos, que com certeza devem ser verdade, como também fazem enterro pro cabelo dele? Não, como assim? O negócio é que os homens de Hollywood e adjacências estão e continuarão fazendo e fizeram procedimentos deste tipo. O famoso transplante capilar. Que, de um primeiro momento, a gente não vê. Eu, pelo menos, nunca reparei. Mas depois que você vê o antes, aí, minha filha, aperte os cintos porque seus cabelos vão arrepiar. E o pior é que eu acho injusto o povo achando que eles simplesmente nasceram assim, harmonizados. Não! Eu tenho muitos exemplos disso e sim, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão. Que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca! Eu queria começar pelo Coulomb Musk. Ele nunca falou sobre ter feito, mas quando a gente vê a foto, gente, é bem óbvio. Detalhe que nessa foto do antes, ele tava bem novinho. Você vê que o colágeno tava bem em dia. Hoje em dia, eu acho que o Coulomb Musk coloca muito Botox. Deve fazer uns procedimentos. Você vê que na foto mais atual, a pele dele é boa. Não, acho que ele fez alguma coisa no nariz. Não sei. Ele é ok de rosto. Só. Nossa, que homem podre! Meu Deus! Os especialistas, ou trazer opiniões de especialistas, acreditam que ele tenha feito, não só um, mas vários implantes. E eles ocorreram entre 2010 a 2018. Abre aspas. Sua queda de cabelo estava em seu ponto mais extremo. O que teria exigido de 4 a 5 mil enxertos para cobrir completamente suas manchas de calvície. Gente, e você vê que altera muito o formato da cabeça. Você vê que dá uma emoldurada diferente. A cabeça dele parece que alongou e ficou mais fina. Porque antes, tava um pouco de anca aqui na cabeça, né? E a carinha de baby. E você vê, né? Nossa, o cara é bem sucedido. Pô, o cara é pinta. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca! O Jamie Foxx também nunca falou sobre ter feito. Gente, os machos pouquíssimos são os dessa lista que admitiram ter feito o procedimento. Acreditas que o Jamie Foxx tenha feito lá por 2007? Tanto que, na época, lá em 2007, ele fez uma tatuagem na cabeça que, possivelmente, teria sido o local de retirada dos folículos para fazer o transplante. Só para não ficar uma informação muito vaga, tem uma diferença entre implante e transplante. O correto é se falar transplante porque você tá tirando os próprios folículos do paciente, que saem, geralmente, da parte lateral ou posterior. E o implante seria a aplicação de fios sintéticos, mas que causa dano à saúde. E, por isso, suspenderam essa prática. Então, vamos ficar só no transplante. Lembrando que esse vídeo não é para desmerecer ninguém, tá? Aqui é recreação. Meu trabalho no YouTube é trazer um olhar de realidade na vida encantada dos famosos. Por isso que eu trouxe esse vídeo, para a gente pensar assim, nossa, como todo mundo é bonito de berço. Não, gente. Tem muito esforço ali que a gente não vê. E muito dinheiro também empregado. Mas que a gente não fica sabendo, a não ser aqui com o Breno Moreiro. E a calvície atinge principalmente homens. Não tem uma idade certa para começar. Pode ser tanto por genética ou por alterações hormonais. Só no Brasil, são cerca de 42 milhões de pessoas com calvície. E aí, a medicina foi avançando para transplantar totalmente ou amenizar o desconforto que algumas pessoas têm por causa da calvície. E existem duas técnicas. A técnica FUT, que é o Follicular Unit Transplantation. Você pega uma unidade de folículo lá da pele do couro cabeludo. E as raízes são separadas fio a fio. É um procedimento, assim, bem minucioso. E ele é realizado com a ajuda de microscópios. E aí, nesse caso em específico, o paciente fica com uma cicatriz bem fina. Que fica escondida debaixo do cabelo. Já na técnica FUE, que é o Follicular Unit Extraction. Essas unidades foliculares são retiradas diretamente do couro cabeludo de forma individual. E aí, como não tem uma necessidade de incisão, um corte. Acaba não deixando uma cicatriz. Você é careca. Como sabe que eu não gosto de homem careca? Elton John. Ele, lá nos anos 70, chegou a realizar um transplante. Só que, na época, a tecnologia não era tão avançada quanto hoje. E aí, o resultado não ficou muito bom, não. Segundo o próprio Elton John, ele acabou não seguindo as orientações médicas no pós desse procedimento. E aí, o que contribuiu para o resultado não ficar do jeito que ele esperava. Aí, nas últimas décadas, ele acabou realizando novamente o procedimento. E terminou completamente falando assim, ai, não vou mexer mais, lá em 2013. Eu amei porque o dele ficou bem natural, né? Ai, gente, assistam o filme do Elton John. É tão bonito. Nossa, tem uma poesia no olhar. E eu gosto que ele ficou com a linha do cabelo aqui, bem de coração. Eu amei. Nossa, ficou muito natural, né? Eu já conheci uma pessoa que fez e o cabelo cresce normalmente. É como se você reativasse. É como se você plantasse a sementinha do cabelo novamente. E a terra que um dia foi infértil, volta a ser fértil. Ai, que analogia fofa, né? Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Um que a gente só suspeita que tenha feito é o Ben Affleck. Que isso teria acontecido lá em 2014, quando o estágio da calvície dele não tava tão avançado. Mas eu quero que você repare no tanto que faz diferença. É só uma linha? Não. Pra um homem, é uma moldura. Eu tenho bastante cabelo. E a minha linha é até bem certinha, assim. Não sei explicar. Tipo, não chega a ser uma entrada. Não tem problema com isso, não. Mas pro homem, né? O homem, assim, ele diz que não liga pra muita coisa. Mas qualquer mínimo sinal de desequilíbrio na virilidade dele. Minha filha, você sabe, né? Você que se relaciona com homens. Você que não. Nossa, que sorte. Tem poucas coisas que mexem com a estrutura do homem. Ou é a barba, ou é o cabelo. Tudo tem a ver com o pelo, basicamente, né? E, claro... Né? Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. O Chris Martin, o vocalista do Coldplay, teria passado por esse procedimento lá em 2010. Você vê que, assim, o Elton John, o Chris Martin, o Harry Styles, todos britânicos. Eu acho que os britânicos têm uma propensão a uma entrada, assim, de calvície maior, né? O do Chris Martin, parece que ele até rejuvenesceu. Não sei, dá um aspecto mais envelhecido, né? Como se tivesse passado o tempo. Acho que também tem a ver com o aspecto de juventude. No sentido de... Raramente, você vê crianças ou adolescentes com calvície. Então, é por isso que, por ser uma característica adulta, leva ao entendimento de que ter calvície é sinal de um estágio avançado de idade. Dê um aperitivo aí pra você pensar. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. O Steve Carell... Ai, gente, eu amo o Steve Carell. Engraçado que eu não conhecia ele por The Office e sim por uma noite fora de série. Ele teve uma perda sutil de cabelo, mas na série dava pra ver. É como se tivesse baixado a opacidade do cabelo dele e você conseguisse ver um pouco mais de pele ali no meio do cabelo. Bem sutil, mas ainda assim dava pra perceber. E aí, do nada, o gato me aparece com o cabelo mais cheio, a linha aqui mais uniforme. Acredito-se que ele tenha feito entre 2001 e 2003. Claro que ele colocou uma barbinha ali pra encarnar uma coisa mais daddy, né? Daddyzão. Nossa, ele de barba é outra pessoa, né? Eu acho que ele, inclusive, fez um preenchimento nas olheiras. Eu já tô indo além, né? Analisando o que eu falei que eu nem ia analisar. E eu acho também que o queixo dele, que antes era mais pontudinho, aqui na mandíbula deu uma largada. É Steve Carell, Daddy Material. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca! O Giselo também passou por esse procedimento, né? Todos os homens aqui que eu vou mencionar passaram, senão eles não estariam aqui. O dele era uma entrada muito profunda. E é aquele tipo de homem que tem só, tipo, uma moitinha aqui e as moitinhas laterais. E aí forma esse caminho aqui, né? Claro que ele não falou sobre, mas quando a gente olha o antes e o depois, a gente vê que o cabelo tá muito mais preenchido. A linha do cabelo tá muito mais desenhada. Isso, gente, não adianta negar. Não acho que ele chegou a fazer nenhum outro procedimento, pelo menos não parece, né? Além de que um laser ali, né? Pra dar uma melhorada na textura da pele, que a pele dele é muito boa. Pra quem faz esporte e fica exposto ao sol? Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca! Por falar em jogador famoso, casado com famosa, ou melhor, né? No caso do Giselo, era casado com famosa. Temos David Beckham. E, gente, essa aqui me assusta, tá? De novo, temos um britânico. E o cucurucu dele aqui, diferente de só uma opacidade maior aqui, ó, na linha do cabelo, frontal. Tô inventando termos, tá? Não sei os termos técnicos. O cucurucu aqui, acho que me incomodaria mais do que na frente. Se bem que o dele ficou bem ralo de um todo, né? E eu amo que, assim, quando eu comecei a usar o cabelo mais pra frente, todo mundo achava que eu tinha calvície. E aí você vê, né? O homem, quando ele vai jogar o cabelo todo pra frente, pode ser um sinal de uma entrada de calvície mais avançada. No caso do David Beckham, ficou bem natural. E, realmente, né? Ele ficou bem mais jovem no depois. Claro que ele deve fazer um monte de coisa. Nossa, eu acho que ele é super vaidoso. Ele me passa essa imagem de super vaidoso. E ele é casado com a Victoria Beckham, né? Que é a mulher mais patrícia que ela. O Bradley Cooper, ele confirmou em partes, porque ele disse que fez uso de um medicamento pra diminuir a queda de cabelo. Eu acredito que o remédio contra a queda capilar não seria capaz de reestabelecer a linha do cabelo dele do jeito que tá aqui, não, gente. Tipo assim, redesenhou, sabe? E olha, você vê que na foto do depois, nossa, fica muito evidente, assim, o desenho, né? Que esse tanto de cabelo que ele tem faz no rosto dele. Eu acho engraçado esses atores com cabelo claro. Aí eu nunca sei se é cabelo naturalmente claro dele ou se ele deu uma escurecida. Mas eu acho que eu prefiro ele com barba. Tem alguma coisa que não me deixa achar ele bonito. Eu não sei se a cara de pangua com o olho dele é muito de Lego. Sabe quando você compra Lego e aí o olho dele que é reto e em cima faz uma curva? Acho que é isso. Eu não consigo levar ele a sério. Mas tudo bem. Não se sinta ofendido se você tem o olho assim, não. Que bom, né? Ninguém vai te levar muito a sério. Você sempre vai ser uma pessoa agradável. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. O Eliezer, ex-BBB, aproveitou pra fazer não só aqui, ó, na linha frontal, como também na barba. Aliás, o que o Eliezer não fez? Um beijo, pai da lua. Por favor, leva lá a esportiva, hein? Eu acho que tem que fazer mesmo, gente. Eu já fiz um vídeo até com a minha médica aqui no YouTube, que tá maravilhoso. É um vídeo de antes e depois. Eu fiz muito Botox, fiz o Botox aqui, aqui e aqui. Fiz preenchimento no lábio superior. E só. Muita gente falou assim, o quê? Postei uma foto lá na comunidade. Aí teve um menino que falou assim, nossa, tá irreconhecível. Claro, né? Eu tava de perfil. Eu apareço de frente de perfil, ó. Nossa, tá irreconhecível. Claro, eu não apareço de perfil. Maluca! Gente, o Eliezer, antes de entrar pro BBB, ele já tinha feito uma harmonização. Depois que ele saiu do BBB, engatou um romance, virou pai. Nossa, cada dia ele debuta um rosto diferente. E o Go Boy, give us transformation. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. O John Travolta, aqui a gente entra num campo mais nebuloso. Eu acho que o gato já fez um monte de procedimento. Eu acho que teve um bom transplante capilar, que ficou muito bom. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se é porque o cabelo dele tá muito escuro e a gente sabe que ele já tem uma idade mais avançada. Fica parecendo peruca. Tira o aspecto natural. Sem se contar que ele deve ter feito algum lifting. Porque geralmente, quando você vai envelhecendo, a bochecha aqui, ó, vai caindo. E aí vai deixando essa linha aqui da mandíbula com alguns relevos diferentes. Tipo assim, a bochecha cai. E aí essa linha aqui, antes era reta, começa a ficar com curvas. Eu acho que no dele teve isso. Ou teve um preenchimento aqui nas olheiras. Ou ele fez algum outro procedimento. Que a cara dele tá assim, ó. Um point. Nossa, um coroa, viu? Parabéns de outra volta. Tem um filme que ele faz com o Nicolas Cage, que passava sempre na Globo. Nossa, gente. Eu ainda não entendia, né? O que que eu gostava. Mas eu senti uma coisa diferente. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. O Tom Hanks, a mesma coisa. A gente tem até aqui, ó, uma progressão ao longo dos anos. Que é 94. Uma entrada bem avançada. 2005. Cabelinho maior, etc e tal. Mas eu não sei se é o cabelo que deu uma preenchida. Eu acho que o cabelo deu essa ilusão, né? Em 2012, a gente já vê que tem um preenchimento maior. E o que antes tinha um recuo aqui nas laterais, esse recuo foi desfeito pra chegar mais rente. E aí, 2020, a gente já vê que no comparativo aqui, já é outra coisa. Ele ainda é textudo, mas a entrada... Nossa, tem um recuo enorme. E claro, né, gente? O gato fez um Botox. Um bom Botox. Colocou uma barba ali também pra trazer mais um peso pro rosto. Nossa, fez muita diferença. Foi muito bom eu ter colocado Botox, porque eu consigo identificar melhor. Olha, eu me servi como objeto de estudo pela minha causa aqui no YouTube. Deixa um like. Não, depois dessa, se inscreve, se torne membro do canal e enjoy benefícios exclusivos aqui no nosso ecossistema. Nossa, o do Tom Hanks fez uma grande diferença, gente. Ideia dizão, viu? Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. O Judy Law, provavelmente, ele fez esse procedimento ali por volta de 2012. E ele ficou com aquele bigodinho de bode, né? Só que em cima do cabelo. Por quê? Deu um formato de borda de piscina redonda. E só um cucuriquinho aqui, ó, de cabelo. Nossa, gente, fez muita diferença. E recuou bastante a entrada dele. Recuou não, né? Tinha um recuo muito grande. E aí, a pro... Gente, eu tô passado. Que homem, né, gente? Nossa, parece que quanto mais passa o tempo, melhor ele fica. E ele tem uma cara de safado. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Lewis Hamilton. O único... Ai, gente, olha. Eu acho que temos um acordo, eu e meu namorado. A gente não tem relacionamento aberto. O Lewis Hamilton, se ele quiser, ele pode ser marmita de casal conosco. Que homem, né, gente? E, assim... Nossa, é muito estranho. Porque eu não sei se ele tinha um recuo muito grande. E aí, parece que nas... Ou se ele já tava fazendo o procedimento. Eu não sei. Mas a diferença de concentração, assim, de cabelo é muito grande. Inclusive, ele fez o procedimento lá em 2017. E aí, em 2019, ele foi e mostrou, assim, muito orgulhoso. Assumiu que fez o procedimento. Olha que lindo, né? Que bonito do Lewis Hamilton. Quantos aqui nessa lista? Eu acho que eu já falei uns 15. Quantos assumiram? E aí, o Divo não só assumiu que fez, como também deixou um recado, né? Ai, eu gosto disso no Lewis Hamilton. Um cara que parece ser tão do bem, né? Ele falou que os machos e os machinhos, homens e crianças, têm que cuidar do cabelo desde cedo e usar produto bom sim. Não, gente. 2024. Usar sabonete pra lavar o cabelo. Me poupe, né? Ele falou que, inclusive, usava qualquer coisa. Tava no hotel, viu lá... Usa. Agra usa. E que lavava o cabelo muitas vezes ao dia. Não era uma prioridade, etc e tal. Agora, a gente vê que o homem não está só cuidadoso, como ele também serve looks. E depois que ele reservou uma mesa no Met Gala e convidou só personalidades pretas para se sentar à mesa, e ele foi belíssimo. Ah, Lewis Hamilton. Ai, me descola um convitinho. Por favor. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. O Lucas Lucco, a história dele é um pouco diferente porque teve até processo. E o que deu processo, na verdade, não foi o transplante dele, e sim de um seguidor dele. Por quê? Ele fez uma espécie de sorteio lá no Instagram, ele com o médico, para premiar um transplante. E a gente sabe que esse negócio é caro, né? Preços que eu já ouvi é, tipo assim, 30 mil reais. Então, se a pessoa está participando de um sorteio e vai economizar 30 mil reais, meu Deus, eu ia ficar maluco. E aí, parece que o cara que ganhou o sorteio não seguia nem ele nem o médico, que era uma regra do sorteio. E aí, ele foi lá, só na justiça, e processou o Lucas Lucco. Já, o antes e depois do Lucas Lucco, gente, não sei se é o ângulo da foto, mas o antes não me incomoda muito. Tipo, nem parece tanto. Depois que ele raspou, a gente até consegue identificar melhor, por causa da marca do transplante, onde tinha um recuo maior de cabelo, da linha, né? Do cabelo. Depois, nossa, o dele ficou muito natural. Todos ficaram, né? Acho que só, deixa eu ver. O do John Travolta, que não. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca! Já o Malvino Salvador, ai, não sei, ele tem uma cara de bonzinho e de safado, né? Ele queria um resultado sutil e natural. Eu acho que ficou. Nossa, eu nem tinha percebido que ele tinha. Mas ficou muito bom. E é engraçado, né? Porque quando a gente olha assim, logo depois do transplante, fica uma marca muito mais escura do que a cor do cabelo normal. Você pensa, gente, isso não vai ficar bom. Nossa, e o dele ficou muito bom. E detalhe, que não ficou aquela linha marcada, né? Na régua. Nossa, eu gostei muito. Ai, fez diferença sim. A dele fez. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca! O Diego Hipólito, em 2022, falou que ele é bem vaidoso, que ele tava solteiro, então abre aspas. Tem que ficar bem bonito. Padranizou o todo. Coitado, né? A pressão. Ele, inclusive, não só assumiu que fez o transplante, como fez uma lista de várias intervenções que ele fez. Reformou o sorriso. Cabelo é implante. Sobrancelha é micropigmentação. Os olhos são lentes de contato. Ah, será que ele precisava de óculos de grau? Porque o olho dele não mudou de cor. Nariz. Fiz alinhamento. Realizei preenchimento na boca. Coloquei lentes dentárias. Tirei as olheiras. E preenchi o maxilar. Padranizou todo, né? O Diego Hipólito. Eu gostei. Tipo, não sei se eu ia reconhecer ele na rua, não. Ficou bem padrão. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca! E pra jogar energia lá embaixo, direto dos bueiros dos Estados Unidos, ele que largou a sua família no esgoto pra seguir carreira musical, trocou de gênero, teve treta. Tem tudo isso aqui. Pode ir lá conferir no vídeo. Machine Cão Rato. Ele teria feito entre 2013 e 2015. Gente, como é feio, né? Nossa, o Machine Cão Rato, eu falo tranquilamente. Estranho! Nossa, e a dele, eu não sei se é porque ele tem um rosto muito fino, mas parece que ficava ainda mais profundo, né? E é engraçado porque o Vzinho aqui, ó, que o cabelo faz dele, é muito pra frente. Então, acho que exagera ainda mais o recuo. Nossa, e fez muita diferença, viu? No Machine Cão Rato. Inclusive, dá pra ver a linha da cicatriz na parte de trás. E ele é bem corajoso, né? De descoloreir tanto o cabelo assim, depois de ter feito um procedimento que é tão caro, tão trabalhoso, que tem que deixar o cabelo crescer. Antes disso, tem que raspar. Eu te pergunto o seguinte, tem algum outro artista que poderia compor essa lista? E digo mais. Você acha que realmente faz diferença? Qual o caso que você pensa assim, ó, outro homem? Ou esse, tipo, podia ter poupado o sofrimento, né? Ai, Cristal, quero saber. Amei a sua companhia aqui nesse vídeo. Ai, eu amo fazer esse tipo de vídeo. Muito obrigado também aos Cristais membros. E te espero no próximo vídeo, neném? Tchau. 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 Tchau.